Estamos aqui no Ginásio Vitor Savala, onde temporariamente são abrigados nossos moradores em situação de rua aqui no município de Hortolândia. Anteriormente, os espaços usados pelos moradores de rua eram coletivos e ficavam no centro da nossa cidade. Com os protocolos de saúde, precisamos fazer adaptações para a melhor qualidade de vida dos nossos moradores. Hoje eles estão no Ginásio Vitor Savala, com espaço amplo. Os espaços são individualizados. Antigamente eram coletivos, eles ficavam 3 a 4 no mesmo quarto. Hoje podemos observar um distanciamento de 5 metros, como preconiza o Ministério da Saúde. As instalações são individuais, com chuveiros individuais e vasos sanitários individuais. Também temos quartos específicos para mulheres, que também serão abrigadas aqui no espaço privativo. Esses espaços são equipados, higienizados e acompanham a cada 7 moradores de rua um monitor, que acompanha o dia a dia e as atividades diárias. Também são incentivadas práticas de higienização. Aqui eles têm acesso ao álcool gel, à máscara, sabonete, para que eles possam se higienizar. E até mesmo o trabalho informativo sobre o que é o coronavírus. Muitos moradores de rua não têm informação, porque não têm acesso às redes sociais. Então nós informamos o que é o vírus, quais as precauções e as maneiras de prevenção do vírus. Aqui também é um espaço de conscientização, para que os nossos moradores de rua possam prevenir com essa doença que atinge todos os brasileiros. Esse espaço também tem uma área externa maior, onde o morador de rua pode circular. Nós temos também as refeições feitas três vezes ao dia. Essas refeições são feitas espalhadas no ginásio, para que eles não se amontoem em um lugar só, numa mesma mesa, para evitar a contaminação. Então tem arquibancada, tem o ginásio todo, para que ele possa pegar a sua alimentação e comer de maneira separada. O serviço funciona 24 horas por dia, sete vezes na semana, para todas aquelas pessoas que vivem em situação de rua. Se você conhece algum morador de rua, pode fazer o convite. Estamos preparados para recebê-lo.